A morte é uma criança e traz lembrança a mim Uma estrela que batiu, sonhou de brilhar assim E é assim que a vida, ela passa sem se ver Quando a noite chega, eu tô com você Estranha solidão, a tarde bate o coração Uma saudade de quem quase segurei a mão Posso até estar velho, mas eu lembro que é paixão Às vezes eu acho que eu te vi na televisão Sonhando acordado à tarde e penso em ti Escrevo essa canção pra lembrar que esteve aqui Estrela, estrela, como será assim? Tão só, tão só e nunca sofrer Estrela, 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 estrela Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto